Então, você é psicólogo? Eu sou psicólogo infantil. E o que você está fazendo aí? O babismo. É verdade que isso é contra a dor de cabeça? Parece que melhora. Você se equilibra nessa plataforma? Mais ou menos, ainda não estou muito treinado. Jogar bolinha, jogar laranja é mais fácil. Big Win, a escola do equilíbrio.